Olá, apresados alunos, eu sou o professor Marcos Roberto Kiu, sou professor concursado do Departamento de Ciências Contábeis da Unicentro, com mestrado em Contabilidade e doutorado em Administração pela Universidade Federal do Paraná e estarei conduzindo essa disciplina com vocês, a disciplina de Contabilidade Geral para o curso de Bacharelado em Administração Pública. Vocês vão verificar lá no Moodle, vocês vão ter acesso ao plano de ensino da disciplina e demais conteúdos, mas nesse momento eu quero falar não especificamente do conteúdo, mas especificamente da disciplina. Essa é uma disciplina que não está ligada diretamente à formação do administrador, mas é uma disciplina extremamente importante para os administradores, tendo em vista que a Contabilidade é um conteúdo que facilita e auxilia muito o dia a dia do administrador e também para as pessoas no seu dia a dia, mesmo que não seja no nível empresarial. Contabilidade ela é aplicável tanto para instituições privadas quanto para instituições públicas e também pode ser utilizada para pessoas físicas. A gente vai trabalhar na disciplina a percepção básica da Contabilidade, que a gente entende que vocês, enquanto administradores, não precisam efetivamente saber fazer contabilidade, mas vocês precisam conhecer as bases da contabilidade e entender como que as informações são geradas, como interpretar os relatórios contábeis para conseguir assimilar as informações e tomar decisões com relação a isso. A Contabilidade tem algumas definições e algumas perspectivas. Nesse momento eu quero destacar com vocês duas perspectivas que eu acho extremamente importantes para a administração de uma organização, quer seja ela pública, quer seja ela privada, que são a questão de controle e a questão de planejamento. Para a questão de controle, a Contabilidade é uma ferramenta extremamente importante porque ela registra todos os fatos e atos administrativos que podem ser mensuráveis. E a partir disso você consegue controlar as coisas dentro das organizações. Por outro lado, nós temos a questão de planejamento. E o planejamento é extremamente importante no âmbito das organizações e também no nosso dia a dia como pessoas físicas, mas no âmbito das organizações se torna muito mais importante tendo em vista os atuais parâmetros de concorrência, de exigências. Então o planejamento se torna extremamente importante. E para você conseguir fazer um planejamento você precisa ter informações e a Contabilidade é uma das principais fontes dessas informações. Como eu comentei antes, com a perspectiva de controle, ela acaba registrando tudo e esse registro acaba servindo de base para todo o planejamento organizacional. Então essa é uma disciplina que é uma disciplina importante para os administradores e se você pensar dentro dessas duas perspectivas, ela é bastante interessante. Então como eu comentei, a gente vai trabalhar para que vocês tenham uma noção boa da Contabilidade, principalmente da questão de como que ela se desenvolve, como você fazer a contabilização, mas não com o foco de vocês aprenderem a contabilizar, mas sim entender como que a Contabilidade funciona e depois como você interpretar as informações que são geradas basicamente a partir dos principais demonstrativos contábeis. Em outras disciplinas, possivelmente vocês vão ter outras interações com a parte contábil que vai auxiliar vocês na formação e no aprendizado do conteúdo que a gente vai trabalhar um pouco dessa disciplina. Desejo a todos um bom proveito, peço que se dediquem às leituras e à temática. Existem vários materiais que eu vou disponibilizar no e-book e no conteúdo da disciplina, a maioria deles opcionais e alguns obrigatórios. Os obrigatórios é fundamental que vocês leiam e assistam para ter uma boa assimilação do conteúdo e os opcionais para aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais. E aproveito pessoal para me colocar à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter durante a disciplina. Podem me procurar, podem procurar os tutores, a gente vai ter os horários para conversas, a gente vai ter o fórum, então estou à disposição sempre que vocês precisarem. Podem ficar à vontade para entrar em contato. Podem ficar à vontade para entrar em contato.